Juiz irão! Ale! E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, mais danadas Que senta só pra bandida Envolvido, mais danadas Que senta só pra bandida Que senta só pra bandida Que senta, vamoslear, vamoslear, vamos Porenim, Porenim, Porenim Tapa do Mar, vento cheiroso Ela quer sentar pro marinho que faz gostoso 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 Ela quer se dar com a ninguém que mais gostou Senta, senta, senta Bora camarote, bora camarote, mexe nessa Bora, bora, bora Ela quer se dar com a ninguém que mais gostou Acabou, acabou